Será que se eu fizer vestibular para letras, eu vou ter que ser professora? Bem, então vamos para a última pergunta. Mestra, com o que os profissionais de letras podem trabalhar? Bem, cara pessoa que me acompanha, formação acadêmica não limita os nossos horizontes. A pessoa formada em letras pode ser o que ela quiser. Espero ter respondido a sua pergunta. Brincadeiras à parte, vem comigo que eu vou te contar a diversidade de possibilidades para quem quer atuar na área de letras, para quem está cursando, para quem já cursou ou está pensando em prestar vestibular para esse curso tão maravilhoso. Eu sou Lorena e te dou boas-vindas ao Passos Entre Linhas. No Brasil existe a possibilidade da pessoa prestar vestibular para bacharelado ou para licenciatura em letras. A diferença é que na licenciatura, além de poder atuar em todas as áreas que você poderá atuar como bacharel, você vai ter um pouco mais de variedade, já que você vai poder atuar também em sala de aula. Mas antes de eu começar a contar tudo o que eu vim para contar, eu preciso te explicar duas coisinhas. Ah, eu quero publicar um livro, ser escritora. Acho que eu vou fazer vestibular para letras. Sinto informar, mas os cursos de letras não preparam escritores. Quero dar um up no inglês. Acho que eu vou fazer o vestibular de letras. Sinto também te informar que o curso de letras não é um curso de idiomas. Geralmente a pessoa que entra num curso de língua estrangeira já tem que entrar sabendo, pelo menos o básico, alguma coisa da língua estrangeira que se propôs estudar. Então, dito isso, vamos às possibilidades de atuações para o letrólogo, a letróloga, profissionais que formaram em letras. Você sabia que nós nos chamamos assim? Pois é, eu só descobri no mês da... Não, eu acho que eu só descobri depois que eu me formei. Então, vamos lá. Quem tem formação em letras com língua estrangeira pode atuar na área da tradução. Essa pessoa vai traduzir textos diversos, sejam literários, técnicos, acadêmicos. Pode traduzir tanto do português para outros idiomas ou vice-versa. A pessoa que se especializar em tradução pode trabalhar também legendando produções audiovisuais. Então, se você tem aquele pequeno vício em filmes, séries e quer trabalhar nesse universo, olha só que possibilidade massa. Já comecei a vender o curso de letras, reparem. E é importante a pessoa que vai traduzir essas obras ter conhecimento sobre língua, sobre cultura do país, enfim, da comunidade, porque a tradução não é só transcrever o que foi falado de uma língua para outra. É muito importante que haja uma contextualização. E os tradutores são as pessoas mais aptas, né? A entenderem o que é que cabe, o que não cabe. Quando eu ouvi falar sobre tradução na graduação pela primeira vez, eu fiquei encantada. Além disso, esse trabalho de tradução também pode ser realizado no teatro, com adaptações de roteiros, estudos linguísticos sobre dialetos e tudo mais. A pessoa que se formar em letras também pode trabalhar com editoração, editando textos de diversos tipos, adaptando eles para os variados tipos de mídia. Nós podemos também trabalhar com revisão. A pessoa, a revisora, realiza, óbvio, revisões em textos, corrigindo tanto a ortografia quanto a gramática e a estrutura do texto, né? Divisão de capítulos, parágrafos, coerência, coesão, enfim. Dentro dessa linha de revisão, nós podemos atuar também como avaliadores de provas, aí vai ser de língua portuguesa ou de língua estrangeira ou redação. Nós podemos, então, atuar nessa área em escolas, cursinhos pré-vestibulares, cursinhos preparatórios para concurso, trabalhar também nos processos seletivos, e aí eu falo vestibular, concurso, tanto quanto avaliadores, como também produzindo essas avaliações, produzindo as questões dessas provas. E ainda dentro desse universo de revisão, tem a possibilidade da pessoa formada em letras trabalhar com leitura sensível. A pessoa que faz a leitura sensível não necessariamente precisa ter formação acadêmica, mas eu, enquanto leitora sensível, acredito que a minha formação me ajuda bastante enquanto eu estou lendo o livro, observando se tem algum desvio gramatical, algo do tipo, para poder sinalizar, além das características que eu já costumo observar dentro do contexto macro, de possíveis problemáticas ali no texto. A letróloga pode trabalhar também com interpretação, e aí essa pessoa vai atuar como intérprete, estabelecendo a comunicação entre pessoas que não falam o mesmo idioma. É como a tradução, só que envolve fala, e muitas vezes ao vivo. A pessoa pode interpretar palestras, cursos, em vídeos ou ao vivo. E aqui eu quero chamar a atenção para intérpretes de libras. Há, hoje em dia, graduação, cursos de graduação, que são especializadas em libras. A gente tem letras vernáculas, letras com inglês, letras espanhol, e letras com libras, o que eu acho um grande avanço. Para quem tem o sonho de trabalhar como escritor, apesar do curso de letras não nos preparar para sermos escritores, nós podemos atuar também com produção textual. A pessoa que opta por trabalhar nessa área e escreve os mais diversos tipos de texto, pode ser literatura, colunas de jornais, revistas, textos publicitários. Apesar de não ser uma atividade exclusiva para quem é formado em letras, existe essa possibilidade. Inclusive, se tratando de escrita, existe um mito universal de que a pessoa que se forma em letras é um dicionário ambulante. Então, quando a pessoa quer trabalhar com algo dentro da norma culta, dentro da norma padrão, buscam os profissionais de letras com prioridade. Então tá aí, né? Uma vantagem que a gente tira dessa lenda. Apesar de ser a área que as pessoas acham que é exclusividade, que é a única possibilidade para quem vai formar, para quem vai cursar letras, ensino é apenas uma das muitas opções como você pode estar conferindo aqui comigo, né? Então, a pessoa que se formar em licenciatura em letras vai poder atuar como professora de língua portuguesa, redação ou literatura nos ensinos fundamentais e médios. Já quem preferir atuar na área acadêmica precisa fazer o mestrado e, em alguns casos, também o doutorado na área em que atua com pesquisa para poder fazer o concurso e ser feliz. Para quem se formar em letras estrangeiras, pode também ministrar aulas de idiomas, inclusive de português para estrangeiros. Eu sei que na Ufiba tem um curso de português para professores, né? Ensinarem português para estrangeiros é uma área que eu também acho muito massa. E ainda no âmbito da educação, essa pessoa pode também atuar ministrando palestras, cursos sobre língua falada, língua escrita. Outra possibilidade é trabalhar com pesquisa. A pessoa que opta por trabalhar nessa área produz pesquisas sobre literaturas e línguas. No campo da pesquisa, o foco é mais na academia, ou seja, na universidade. E, geralmente, está ligado à docência. Então, professores, pesquisadores, por exemplo. Mas possa ser que alguma empresa necessite dos serviços de pesquisadores e entre em contato com você. Por exemplo, filólogos podem atuar na pesquisa de documentos antigos, por exemplo. E sociolinguistas podem trabalhar com pesquisas envolvendo dialetos. E aqui eu quero abrir um parêntese para contar uma situação que eu achei incrível. Que o William Labov, que é o dito pai da sociolinguística, falou numa palestra que ele deu num evento que aconteceu no ano passado, né? Em 2022, online, ele disse que um homem foi inocentado lá nos Estados Unidos por conta de uma pesquisa fonética, por conta de provas envolvendo estudos fonéticos. E o material que provava o crime era justamente um áudio. E aí, Labov falou que, graças às provas linguísticas, um indivíduo pode ser livre de uma acusação e ser julgado de forma justa. Nossas pesquisas são maravilhosas, gente. Nossas pesquisas são muito importantes para a sociedade. Olha só, eu sou sociolinguista. Eu sou sociolinguista, então eu tenho que gabar meu toco, como diz minha avó. E aí, você tá pensando que já acabou? Não, ainda tem mais possibilidade. Você pode atuar na área empresarial. E aí, eu vou te dizer que eu descobri fazendo essas pesquisas, porque essa parte aí eu não sabia, não. A única que eu não sabia era essa aqui. A pessoa que optar por trabalhar na área empresarial, que seja formada em letras, pode atuar no setor de comunicação das organizações, redigindo e revisando e-mails, documentos, cartas comerciais, etc. Quem se forma em alguma língua estrangeira, tem a oportunidade de atuar, por exemplo, como intérprete ou em capacitações de funcionários através de cursos e palestras. Aí, nesse caso dos cursos e palestras, tanto quem é formado em letras vernáculas ou letras com língua estrangeira. E por fim, mas não menos importante, nós temos a possibilidade de atuar como autônomos. Além de tudo isso que eu já falei, a pessoa formada em letras pode atuar de forma autônoma, dando consultorias, aulas particulares, cursos preparatórios ou trabalhando como freelancer nessas empresas que eu cheguei a citar ou em vestibulares, enfim, tem essa possibilidade. Ah, eu acho linda a docência, mas os professores poderiam trabalhar mais por amor, menos por dinheiro. Tchau, viu? Ah, você aí que me ouviu até aqui, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e copiar o link para poder compartilhar para muitas outras pessoas que possam se interessar pelo assunto. Até a próxima, tchau, tchau!